Hello, amados! Tudo bem com vocês? Boa tarde, né? Espero que seja tudo certo com vocês. E nessa aula de hoje, eu tô aqui, né, com a nossa primeira aulinha, pra passar um pouquinho da nossa matéria. Eu espero que durante essa quarentena vocês estejam aproveitando pra passar tudo que vocês não tinham passado limpo ainda, ainda não tinham estudado ainda. Aproveitem esse tempo, porque até onde a gente sabe, a data do vestibular vai continuar sendo a mesma, certo? Então, utilizem esse precioso tempo pro próprio benefício de vocês. Eu espero que todo mundo seja bem, sabe? Estou com saudades, chateada porque eu não passei a música pra vocês. E agora falando um pouquinho da nossa matéria, o que acontece? A nossa última aula foi sobre as classes gramaticais das palavras variáveis, certo? E o que acontece? Eu ia passar na outra aula nossa música, as várias músicas pra gente fazer aqueles exercícios, e infelizmente a gente não teve essa aula. Mas enfim, eu coloquei no Drive, né, disponibilizei no Drive pra vocês os meus slides, os resumos, resumão, coloquei matéria lá também. E pra quem tá acompanhando o nosso canal, né, no YouTube, que agora a gente tá chique, a gente tem um canal, eu também coloquei lá as aulas do professor Noslem. Será que eu falei o nome dele certo? Falei. Ele é um professor maravilhoso, ele dá aulas super sucintas e ele dá muito objetivamente. Então, assistam, as aulas dele são maravilhosas, eu recomendo muito. E é isso, se alguém tiver alguma dúvida, qualquer coisinha, utilizem o chat aqui do lado pra me perguntar, tá? E agora, falando mesmo, pra começar a nossa aula de hoje, vamos lá, como é que vai ser? Eu pensei na nossa aula, como eu não passei a segunda parte pra vocês das classes de palavras invariáveis, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma revisão, tanto das palavras variáveis quanto das invariáveis, e no final a gente faz exercícios e comenta um pouquinho sobre a matéria. Aí a gente fecha esse bloco. Eu postei no Drive também a semana passada, é a nova matéria que a gente vai trabalhar, que é a formação e a composição de palavras. Então, dei uma estudada também, porque o que eu vou fazer? Semana que vem eu trago mais uma revisão dessa matéria, e hoje também eu vou estar colocando uma matéria mais atual pra vocês lá. O que que acontece? Quando a gente tá dando aula em si, a gente acaba precisando de um pouquinho mais de tempo, por conta da lousa, por conta de dúvidas, por conta de computador que não funciona, ou o slide que não funciona, enfim. Então, eu tô indo devagar com vocês, justamente pra não ter dúvidas, sabe? Ficar muito bem frisado, porque quando a gente voltar, a gente vai precisar, tá todo mundo juntinho, todo mundo conseguindo entender tudo. Então, vamos lá. As classes gramaticais. Começando aqui, o que que eu passei pra vocês? Que as classes gramaticais tá dentro da morfologia. Morfologia é o que? É o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. Ou seja, a morfologia que vai, dentro da morfologia, são classes que vão trabalhar o que? O que que aquilo significa dentro de uma frase, dentro de uma oração e dentro de um contexto. E pra começar, dentro das classes de palavras, nós temos as palavras variáveis e as invariáveis. Lembrando que as palavras variáveis, elas são o que? São palavras que podem ser modificadas do singular pro plural, do masculino pro feminino, ou mudar de pessoa, certo? Então, é justamente essa questão que trabalha as palavras variáveis. As invariáveis, de forma alguma, elas nunca, nunca, nunca vão se modificar, independente do contexto ao qual elas estão envolvidas, tá? Aí, pra começar, tem o substantivo. Substantivo é o quê? Nada mais é do que a palavra responsável em nomear as coisas. Praticamente tudo é substantivo na nossa vida. E, dentro desses substantivos, a gente tem algumas classificações, mas, de forma geral, lembre-se o que significa substantivo. Seguinte, adjetivo. Adjetivo é o quê? Adjetivo nada mais é do que aquilo que vai qualificar alguma coisa ou alguém. Ou seja, o adjetivo, por exemplo, é camiseta bonita, camiseta feia. Mesmo dando uma qualificação boa, uma qualificação ruim, não deixa de ser um adjetivo. A gente pode qualificar tanto coisas e objetos quanto pessoas. Tudo bem? Numeral. Como o próprio nome diz, numeral refere-se o quê? Aos números. Tem os ordinais, multiplicativas, fracionais, etc. Enfim, então nós temos ali os números, que eu até pedi pra vocês darem uma atençãozinha por conta do artigo que a gente vai trabalhar agora. Só uma pausa. Eu tô indo um pouquinho mais rápido nessa parte, justamente porque eu já frisei bastante ela durante as aulas e quando eu começar a tratar sobre as palavras invariáveis, aí eu vou um pouquinho mais devagar. Tudo bem? E aí, então, quando a gente trabalha o artigo, voltando aqui, né? Quando a gente trabalha o artigo, eu falei pra vocês tomarem cuidado com os artigos definidos e os indefinidos. O artigo, geralmente, é aquele que vai mostrar que a palavra da frente é feminina ou masculina. E aí a gente consegue colocar se esse artigo é definido ou indefinido. E aí, eu fiz a seguinte pergunta, como é que a gente consegue dividir o 1 do artigo de 1 de numeral? O que que acontece? Isso vai do quê? Da atenção do qual está passando o contexto. Se eu estou falando em quantidade, eu tô falando em número, certo? Agora, se eu tenho uma palavra e essa palavra, ela pode ser modificada, pode colocar em feminina ou masculina, plural ou singular, essa palavra provavelmente é um artigo. Está referente a ser um artigo, certo? Ela necessita desse artigo pra ela estar ali, tudo bem? E aí vem a parte do verbo. Praticamente tudo, 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 ou quase todas as coisas que a gente fala é referente a um verbo, ou seja, uma ação. Só que, não necessariamente uma frase precisa ter uma oração pra estar presente ali aquilo que está acontecendo, pra expressar alguma coisa. Mas o verbo, então, de forma geral, ele representa essa ação. E dentro dos verbos, eu falei pra vocês que existem aqueles verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares, eles saem aquelas regrinhas lá do ar, er, ir, com as terminações, né? E aí tem as conjugações, de acordo com a flexão do verbo, que é essa que está aqui no nosso slide. Dentro da flexão do verbo, eu tenho o presente, pretérito e o futuro. Pretérito é o quê? Passado, lembre-se sempre. Já os verbos irregulares, são verbos que cada um praticamente segue uma regra diferente de conjugação. Então, tem que tomar bastante cuidado, tanto que eu coloquei pra vocês o exemplo do verbo haver, né? E aí, tratei aqui das conjugações, coloquei alguns exemplos. E falamos sobre vozes verbais. O que seriam essas vozes verbais? É como o verbo está dentro da ação ali. Como é que ele está funcionando? O que é que aquele sujeito está fazendo ali? A voz ativa é quando o sujeito é agente, ele que faz a ação. A voz passiva é aquela que, como o próprio nome diz, passiva, paciente. É quando o sujeito é paciente, ele vai sofrer com a ação. Aí eu tenho a passiva analítica e a passiva sintética. E por último, eu tenho a voz reflexiva, que é quando o sujeito vai fazer a ação e ele mesmo sofre com essa ação. Belezinha? Tudo ok? Vamos lá, então. Ah, e lembrando aqui, locução verbal. Lembre-se, sempre quando a gente trata de locução, locução nada mais é do que a neão de duas palavras querendo formar a intenção de uma. Por exemplo, vou partir. Poderia colocar partirei? Poderia. E o que seria a minha locução verbal? Seria o vou partir. Tanto faz a gente utilizar a locução ou não. Ambas estão corretas. Vai depender muito da forma como você está querendo utilizar isso. Numa prova, por exemplo, eles podem pedir para você colocar uma locução verbal. Aí você precisa saber o que é uma locução. Tudo bem? Gente, estou falando tanto que tudo bem. Sorry. Então, e por último, a gente trata aqui dos nossos pronomes. Pronome nada mais é do que um nome ali para substituir um nome, certo? Ele serve para substituir um nome. E dentro dos pronomes, a gente tem algumas classificações. E essas classificações são até que grandinhas. Mas, a que nós mais utilizamos, o que nós mais utilizamos são o quê? Os pronomes pessoais retos. Lembrando que os pronomes pessoais retos, eles vão ter a função do quê? De sujeito, certo? Já os pronomes pessoais oblíquos, eles vão ter a função de objeto de um verbo. Ou seja, eles vão ter a função de um complemento. Eles sempre vão estar no final da oração. Tudo bem? Então, lembre-se da diferença desses dois. O restante dos pronomes, sejam eles possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e os interrogativos, são pronomes que a gente já está mais habituado, já conhece mais. E eu peço só que vocês deem uma atenção bem especial para os pronomes demonstrativos, principalmente quando eu trato de este ou esse, esta ou essa. Eu coloquei lá para vocês, bonitinho, né? Expliquei na lousa. Qual que é a diferença? Como é que a gente utiliza? Se vocês estiverem escrevendo isso para a primeira, para a segunda fase, ou então em redação, prestem bastante atenção no que se trata. Tudo bem? E aí, na aula, eu ia trazer a música dos primeiros erros, do capital inicial. E qual seria a intenção dessa música? Eu trouxe a letra e justamente dentro da letra a gente ia classificar essas palavras dentro da letra. Então, a gente ia verificar pronome, verbo, numeral, igual tem aqui. Pronome, verbo, numeral, artigo, enfim. Essa era a intenção. E eu também ia levar outras músicas que eu cheguei a falar para vocês. E era isso que a gente ia fazer na nossa aula. Só que como não deu certo, né? Infelizmente, vai ter que ficar para a próxima. E aí, então essa é a nossa primeira parte, nosso primeiro bloquinho. Agora, quando a gente vai trabalhar nessa segunda parte, vamos lá. Eu espero que vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, me perguntem. E é nóis, beleza? Bom, gente, vamos continuando aqui, né? Eu quero deixar só avisado que às vezes pode aparecer algum vídeo assim no computador. E é isso. E inclusive ele está travado, por quê? Ah, aí, agora foi. Bom, então começando agora a nossa segunda parte, falando sobre as classes gramaticais. Palavras invariáveis. Falei no início do vídeo que as palavras invariáveis são aquelas que elas não se modificam de nenhuma maneira. Então, primeira coisa que a gente tem aqui, a gente vai trabalhar o quê? Adverbio, preposição, conjunção, interjeição e palavras denotativas de inclusão e de exclusão. Então, vamos lá. Começando aqui. Adverbio. O que é um adverbio? Adverbio, ele vai se servir para modificar um verbo, um adjetivo ou um outro adverbio. Ou seja, geralmente a gente tem a mania de falar que adverbio é aquilo que dá intensidade. Mas o que acontece? Em adverbio, nós temos algumas classificações. Adverbio de afirmação. Sim, mãe, estou estudando. Certamente irei estudar, efetivamente, realmente. São aqueles adverbios de afirmação. Adverbio de dúvida. Por ventura, você não deveria estar estudando? Possivelmente, eu irei ver a aula amanhã. Provavelmente, quiçá. Lembrando que quiçá significa talvez também, tá? E etc. Adverbio de intensidade. Intensidade significa o quê? Vou dar intensidade de alguma coisa. Então, muito, bastante, bem, demais, mais, menos. Nossa, eu tenho muito de novo. Para frisar bem, que o muito ali, ele é um adverbio de intensidade. O pouco, o quanto, enfim. Adverbio de lugar. Ele vai servir para quê? Esse adverbio, lembrando, adverbio, ele serve para modificar um verbo, um adjetivo ou um outro adverbio. Então, adverbio de lugar. Abaixo, acima, aí, além, ali. Aqui. Aqui está chovendo. E aí? Está chovendo, pessoal? Então, é assim que a gente vai estar utilizando esses adverbios. Inclusive, a gente usa bastante eles durante o nosso dia a dia, né? Adverbios de modo. Assim, bem, depressa, devagar, mal, melhor, pior. Adverbios de negação. Não, não estou estudando agora. Não estou, estou fazendo outra coisa. Também, é, tampouco, pode ser ali, significa também não. E o adverbio de tempo. Agora nós estamos assistindo essa aula. Ainda não começamos a assistir a aula. Amanhã, hoje, brevemente, anteontem, antes, breve, cedo, depois, então, hoje, já, enfim. De forma geral, os adverbios, eles vão estar ali para dar uma intensidade, sabe? Dar um tchan diferente ali para a sua explicação. Por exemplo, certamente, eu vou para a aula amanhã. Então, eu vou estar colocando aqui ali uma afirmação para aquilo que eu vou fazer. Para aquilo que eu estou planejando fazer. Tudo bem? Aí, eu trouxe aqui um sermão que chama Sermão do Bom Ladrão, que é do Antônio Vieira. Antônio Vieira é um dos literários, dos autores literários, que caem muitas vezes nos textos da Unesp, tá? Inclusive, esse trecho que eu peguei aí foi de uma questão que caiu na Unesp. Então, eu vou ler aqui para vocês. E a gente vai conseguindo identificar o quê? Os adverbios dentro do texto. Então, vamos lá. Navegava Alexandre Magno em uma poderosa arma pelo mar Enritreu, a conquistar a Índia. E como fosse trazido à sua presença um pirata, que por ali andava roubando os pescadores. Repreendeu-mo muito Alexandre de andar em tão mau ofício. Porém, ele, que não era poderoso nem lerdo, respondeu assim. Basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão. E vós, porque roubais em uma armada, sois imperador. Assim é. O roubar pouco é culpa. O roubar muito é grandeza. O roubar com pouco pode fazer os piratas. O roubar com muito, os Alexandres. Mas Sêneca, que sabia bem distinguir as qualidades e interpretar as significações a uns e outros, definiu com o mesmo nome. Se o rei de Macedônia ou qualquer outro fizer o que faz o ladrão e o pirata, o ladrão, o pirata e o rei todos têm o mesmo lugar e merecem o mesmo nome. Então, assim, esse sermão, ele é muito legal. Eu peguei só o primeiro parágrafo dele, porque ele é bem grandinho. E, assim, dentro desse parágrafo, a gente conseguiu identificar ali alguns adverbos. Principalmente o adverbio muito, né? Tem ali essa jogada de contraste entre muito e pouco. E esse sermão, além de a gente falar da parte gramatical em si, ele traz uma visão social muito boa também, tá? Então, prestem bastante atenção ao que os autores literários estão querendo mostrar para vocês. E aí, então, nós temos esses adverbios, tá? Prestem bastante atenção neles. Mais para frente, a gente vai utilizar esse mesmo trecho para trabalhar outro assunto. Belezinha? Então, pensem bastante da forma como vocês estão utilizando esses adverbios. Olha, verifiquem sempre essa tabelinha. Ela é muito legal, porque ela é bem sucinta, sabe? Eu tentei colocar ali os principais. E é isso. O próximo é a preposição. Eu gosto bastante de falar da preposição, eu não sei porquê, mas eu gosto. É uma palavra que ela é colocada entre duas outras palavras e ela vai estabelecer uma subordinação. Da segunda à primeira. O que seria essa subordinação? Subordinação seria o quê? Uma conexão. Então, ele está precisando conectar as duas partes, porque sozinhas elas não conseguem ter sentido. Então, ele precisa estar ali presente para conectar as duas. E essas preposições, elas são classificadas em essenciais e as acidentais. As essenciais, o próprio nome diz, são essenciais. Vocês são obrigados a realmente saber elas de cor, sim. Vocês precisam mesmo, mesmo, mesmo saber delas. Então, eu vou ter aqui, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sobre e trás. Certo? Então, essas são as nossas preposições essenciais, porque são aquelas que a gente mais está presente ali. Principalmente a preposição de, a preposição por. Tá? Então, prestem bastante atenção nisso. E tem as acidentais, que é como, conforme, consoante, durante, exceto, feito, mediante, segundo, tirante e etc. Então, essas são as acidentais que elas se formaram depois pela união de outras palavras. E aí, o que acontece? Dentro da preposição, tem a combinação e a contração. O que seria essa combinação e o que seria essa contração? Quando eu tenho as preposições a, de, per e em, essas quatro preposições aqui, em especial, elas podem se unir a outras palavras e formar novas palavras. Então, eu vou ter a união dessas duas palavras para formar uma nova. E o que seria a combinação? A combinação é quando a gente não vai ter alteração na forma como a gente fala ou escreve. Então, quando eu vou escrever, por exemplo, ao, ao, eu fiz o quê? Eu uni a letra a com a letra o, certo? E a seria o nosso, o nosso, a de preposição e o o seria o nosso artigo. Então, virou ao. O aonde? Aonde seria o quê? O a, nossa preposição a, mais o onde, certo? Então, quando eu uni os dois, virou aonde? Teve alguma modificação na estrutura da escrita ou na forma como a gente falou? Não, não teve. Então, é exatamente isso. A contração, ao contrário, vai ter alteração na forma como a gente fala e na forma como a gente escreve. Por exemplo, quando a gente tem o a craseado. A craseado nada mais é do que a união de dois as juntos. Então, eu vou utilizar dois as. Um a é preposição e o outro a é o a referente à situação. Então, quando eu tenho essa união desses dois as, eu vou ter esse a craseado. Lembrando que falando sobre pontuação, acentuação, etc., a gente vai ter uma aula específica para isso, tá? Por exemplo, o aquele. O aquele é... Eu tenho ali a nossa preposição mais a palavra aquele. O que acontece? Eu tenho a união ali de dois as. Quando eu tenho a união de dois as, eu vou e coloco o acento, tá? Por exemplo, é... Donde. Donde seria a preposição de mais o onde. E o que acontece? Quando eu uno os dois, vai formar o donde. Só que eu modifico a forma que eu escrevi e a forma como que eu falei. E é isso. Tudo bem? Aí, eu trouxe aqui o mesmo texto, tá? E dentro desse texto, eu coloquei aqui as preposições, né? Que foram aparecendo. Perdoe-se, eu acabei esquecendo de alguma. Perdi a ideia pelo meio do texto. Mas, de forma geral, é isso. Então, eu tenho aqui o por, o de, o com... Com, com. O com, igual eu falei. O com e o de são os principais. E, lembrando que, a preposição, ela é importante porque, geralmente, a gente vai descobrir a preposição, muitas vezes, dentro do quê? Dentro do verbo. A gente vai perguntar para o verbo se esse verbo precisa dessa preposição ou não. Então, assim, é importante isso. E, assim, qual que é a diferença do A da preposição para o A do artigo? Que fizeram essa pergunta para mim. Qual que seria essa diferença? Geralmente, a gente vai identificar essa preposição com a necessidade do verbo. E essa necessidade do verbo vai te dizer se você precisa ou não. A segunda regrinha, segunda observação, né? É que o artigo, você pode mudar o artigo para o plural ou para o singular. Pode ser as ou a, por exemplo. Já a preposição, não. A preposição só tem que ser A, tá? Então, fiquem atentos a isso, a essa questão. E vamos lá. Conjunção. A conjunção é o conectivo. Ele também serve de conectivo, assim como a preposição. Ela serve de conectivo para as orações independentes e para as orações que são dependentes, que são as orações subordinadas. O que que seriam essas conjunções coordenadas? É quando eu tenho um conectivo que vai ligar duas orações independentes. Ou seja, são orações que, sozinhas, elas conseguem ter sentido. Que não necessariamente precisaria ter ali aquela conjunção. Mas, ela está presente para o quê? Para unir as duas ideias. Por exemplo, as conjunções aditivas. Coordenadas aditivas. Então, por exemplo, eu vi o Pedro na praia e conversei com ele. Como é que seria essa oração independente? Eu poderia colocar, eu vi o Pedro na praia, ponto. Poderia formar outra frase, conversei com ele, ponto. Então, eu tenho duas orações independentes. E o que que conecta essas duas orações independentes é o quê? É a conjunção. Assim acontece com as outras. Adiversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Por exemplo, meu irmão aceitou o novo emprego, mas não está satisfeito. Se não tivesse esse mas ali, eu teria duas orações perfeitamente colocadas, com começo, meio e fim. Só que eu coloquei esse mas para quê? Para unir essas duas partes da oração. Para formar um contexto só. Você vai direto para o seu trabalho ou vai à sua casa antes? Então, eu tenho ali aquele ou como alternativa para unir os dois. Então, eu tenho ou, 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 já, já, né, hora, hora. As conclusivas, principalmente as conclusivas, explicativas, enfim, gente, utilizem essa tabelinha aqui de conjunção, tanto das coordenadas quanto das subordinadas. Por quê? Porque vocês vão precisar disso para escrever redação, tá? Principalmente quando você vai escrever conclusão. Comecem sempre uma conclusão colocando ali logo, portanto. Sempre tentem explicar e utilizando esses conectivos. Conectivo tem que ter para unir um parágrafo a outro sempre, 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 tá? Aí eu tenho as conjunções subordinadas. As conjunções coordenadas, elas são o quê? Independentes. As subordinadas, elas já não são independentes, elas são dependentes. Como assim? Olha aqui a frase. Espero que ela tenha sucesso no trabalho. O que a gente faz? A gente faz uma pergunta. Quem espera, espera alguma coisa. Então, eu tenho que ter uma continuidade dessa frase, entende? Então, se eu tenho que ter essa continuidade, eu necessito desse conectivo ali para ter essa continuidade. Porque sozinha, essa parte não consegue me dizer o que está acontecendo naquela ação, naquela situação. Assim, acontece com as conjunções subordinadas a adverbiais causais, consecutivas, finais, temporais. E assim, eu sei que são bastante conjunções, mas de verdade, verifiquem sempre essa tabela, olhem essa e a outra. Sempre que forem escrever, que forem querer aumentar o vocabulário de vocês, isso é muito interessante. Porque os corretores, eles olham de uma forma diferente, tá? E aí, vem intergenção. A intergenção nada mais é do que a palavra que traduz a forma como a gente está se sentindo. Então, por exemplo, a de admiração. Viva, que nem está ali a Xuxa. Viva, está querendo dizer exaltação, está feliz? Ou então, quando a gente fala, ah é, hoje não vai ter prova. Bravo, a gente tem uma sensação de alívio. Bravo, como se fosse aplausos, igual eu coloquei ali, bravíssimo. Ah, é representador. Enfim, a intergenção de forma geral, ela vai representar essa questão que a gente coloca aí, a forma como a gente consegue demonstrar aquilo que a gente sente, certo? De forma, e consegue escrever isso também, é, é, consegue escrever isso, né? E aí, agora vem os exercícios de vestibulares. E aí, agora vem os exercícios de vestibular,